Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Antes de eu começar a missão eu vou aqui rapidinho ver se tem alguma... Alguma parada... Opa! Que negócio legal! Nunca tinha visto um desse antes Honey Onion é uma... É uma cebola... Caramelizada... Não! Caramelizada não! Só melarizada Cebola com mel parece ser gostoso Dependendo do com quem, né? Porque assim... Cebola caramelizada é gostoso Então eu gosto desse parada meio agridosa e tal... Às vezes, em alguns momentos Cara, você põe um sapato, não é possível É... Ah! E depois que eu pegar essas paradas aqui Eu vou seguir em direção a... Qual o nome do lugar mesmo? Ah! Eu vou seguir uma enciclopédia Ainda me deu algumas sementes... Legal! Bastante semente, na verdade, legal! Vou dar... O que que eu vou dar pra ele? Vou dar uma... Sementinha E uma... Long Seed Que eu nunca usei essa Eu sempre fui nas... Que parecem mais raras e tal... Agora sim, vou... Na minha direção para Gatogrotos Eita! Chegando em Gatogrotos Já foi aparecendo aí... Aquela pessoa que tava matando o fato Porque tava batendo na freira Eu não sei de que lado ficar não Que ela chegou matando, tipo, todo mundo, sabe? Eu acho que... Não é motivo pra um homicídio Bater em freira não é nem tão mal assim, brincadeira É mal assim... Depende da freira É... Agora eu tenho que ir aqui... Chegar no... No... Tempo... Tempo da cura Você sabe... Conhece um cara chamado Scald? Ele é um amigo antigo da Matilda E parece que ele finalmente voltou Ele está aí dentro Vai à frente Eu vou deixar você entrar Opa! Obrigado! Duas tochas Aqui começamos mais uma missão Legal Matilda Tem apenas 10 anos desde que eu fui para o submundo Como é possível que você envelheceu tanto? Ah, Scald Você está vivo Tem apenas 10 anos que eu perdi dois preciosos amigos Você e... Irving? Para de pensar naquele demônio Ele removeu os seus poderes elementais Pra... Alimentar suas próprias ambições É a culpa dele que você envelheceu tanto, não é? Não diga isso Eu não estou... Tão triste quanto você acha Quem está aí? Hum... Então você ouviu a gente? Ah... Eu acho que você ou... É... Sabe de tudo agora Sim Isso é bom Agora meta o pé daqui Você não disse o suficiente Eu quero que você meta o pé Eu descobri o caminho pra chegar na... Espada de... Obrom É a... Vontade da sabedoria pra matar... Não... De todos os sábios pra matar aquele demônio Scald Eu estou muito feliz de saber que vocês dois estão vivos Mas não é o suficiente Eu estou te avisando Cuidado com ele Vou tentar falar com essa velha Vou tentar falar com essa velha E... Bem... Parece que ele tentou tirar os poderes daquela freira e tal E que está acontecendo? Ah... Vou voltar lá pra dentro Ué... Não sei se bater em freira não Ô... Caceta... Pelo nosso Lorde Não... Pare... Merda... Era alguém fantasiado de freira Por favor... Me ajude a procurar a Matilda Ajuda... Ah... Agora ela parte da equipe novamente Ah... Matilda foi... É... Sequestrada Ah... Fecha todas as saídas Pô... Pareceu que o cara usou mágica né Eu acho que tipo... Eu acho que... Como a pessoa mete o pé assim com mágica Daí a transporta Não adianta muito bem se fechar a porta não né Isso aqui... Ah... Pera... Eu não posso sair então Ou eu posso sair Ih... Posso... Você trabalha pra Irving não? Não é? O que você vai fazer com ela? É apenas o plano do Lorde Irving É muito mal Hahahaha Chuim chuim Ele não pode fugir dessa área abençoada sem algum tipo de magia Esse vai ser o seu último dia na terra Agora eu tenho que ir lá... Do outro lado nos Dungeons Go to the Dungeon Vamos pra nós morrer Eu perdi eles Esse lugar é muito grande pra procurar Ele deve estar... É... Se escondendo Esperando pra que a gente meta o pé Existe uma sala de meditação que nós não procuramos ainda Eles devem estar... É... Se escondendo lá... Está selada? Como eles podem abrir isso? Eu... Organizei aquilo pra abrir em caso de emergência Eles devem... Eles podem ter metido o pé de alguma maneira É... Eu vou procurar por eles um pouco mais Eu posso levar você pra sala selada O que você quer fazer? Ah... Vamos lá? Vamos lá... Já é... Eu vou levar você... Pra sala... É... Aparentemente... É pra cá... Opa... Aqui mesmo... Hehehehe... Você nem percebeu que era uma armadilha? O que você está falando que isso é uma armadilha? Eu vou fazer você se arrepender do que você fez Mas... A Bess Matilda... Nós devemos trazer ela pra segurança Oh... Por isso que amei a Bess É isso aí... Deixem ela fora da batalha Mas eu vou recuperar ela de novo Leve ela por agora E o show está pra começar Hehehehe... Eu vou levar a Matilda Para o Lorde Irving Depois dessa batalha Bem... Podemos começar a festa? Vamos começar a festa Festinha da hora Oh caceta... Ah... Vai se transformar... Obviamente... Oh caceta... Que merda é essa? Eu não consigo bater nele Agora ele está... Oh caceta... O golpe dele é... É louco, hein? Sim... Eu estou muito inútil nessa... Ah... Ai... Finalmente... Ah... Assim que eu conseguir... Começar a bater, ele começou a usar a magia de novo. Ué galera, vocês estão garotinhando. Agora sim, foi uma porra. Desceu o Magnus babaca. O que? Ele sumou na bicho e pedregulho gigante. Pelo menos isso aí, recarrega um pouquinho da vida. Merda. Vamos lá, bater nele agora. Agora eu sei onde mais ou menos dava pra bater nele, porque eu tava errando onde ele apanhava. Abaixa o corvo, sirva de isca às vezes. Não, 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 sai daqui. Para de se movimentar pela mão. Ih, tu picou? Não. Deve ter descortei. Agora eu não meti a bicuda nele, será que você vai? Talvez. Acertei. Agora, acabou pra ele. Caboo, caboo. Caboo. Será que a XP saiu daqui? Não, saiu daqui. Quem foi que me pediu lá? Foi o Chocobo? Ah, foi o Chocobo. Pegou duas pedras dessas, não? Uhul! Chefe finalizado. Scald, por favor, ouça, me ouve. Não, Matilda, você deve descansar, eu vou dizer isso. Não, eu vou. Scald, eu não queria me livrar da minha liberdade pra virar uma sacerdotisa. Irving apenas queria me libertar das regras que me prendem a esse lugar pela vida inteira. Ou algo próximo disso. Acorde, Matilda. Para de deixar o demônio fazer isso com você. Você já parou de pensar em como o Irving vai usar os poderes que ele tirou de você? É o suficiente, Scald. E você, Matilda, você precisa descansar. Você nunca me levou a sério, mesmo quando eu era criança, mas eu não vou deixar que o demônio ganhe mais poder. Apenas o silêncio do céu me conforta. Não diga algo do tipo. Consegui um Forcena Iron, um ferro de Forcena. E é isso aí, mais uma missão finalizada. E agora, indo pra casinha, né? Pra poder falar com o meu Cacto. Oi, Cacto. Vou falar com ele. Tapete Vermelho. O Tapete Vermelho, onde estou gravando isso, está próximo do aparecimento dos Oscars. E espero que Parasita ganhe todos os prêmios. E fé no pai que o inimigo caia. Até o próximo vídeo. Que eu vou fazer mais uma missão. É nóis.